O Merico mandou 10 reais. Salve, Pela. Joga comigo também, fala pra quando a DM dá o cargo de MB VIP. Pô, Silva, tu tem que falar pros ADM lá, mano. Aí, ó, o Silva X aqui, ó, é membro, Mila. Alguma DM, ó, dá atenção pro Silva X lá no Discord. Beleza? Ah, Pela, não vou poder jogar hoje, não tô de bypass e sim no emulador, aí já sabe. Ah, beleza lá, Merico, faz parte, faz parte. Beleza, beleza. Tira, eu se lê lá pela pato. Bora, bora, chat. Agora tem que ser buia com esses caras, mano. Perdi um membro? Aí é foda, né, Moreira? Bora virar membro, né, Moreira? Ah, Lula, meu presidente. Deixa eu fechar isso aqui, abrir isso. Eu não aguento mais esperar. Mentira, calma aí, calma aí, mentira. Não prometeu, não prometeu. Aham, sou eu. Ah não, viado, eu tô chorando, mas não sou o seu fã número 1, velho. Não, não chora, senão eu vou ter que te dar 5 mil Dima. Eu não quero 5 mil Dima. A única coisa que eu quero é você na minha lista, pela pato. Sério? Você só quer isso? Você não quer nenhum presente? Não. Você tá chorando? Tô. Não chora, por favor. Eu tô com fome, irmão. Não chora, por favor. Você é muito humilde. Eu tô com fome, irmão. Eu tô com fome, muito feliz com ele. Você já parou de chorar? Eu tô parando. Que isso, mano? Eu não tô acreditando que eu consegui cair com você. Quer o emote da Rosinha de presente? Não, eu só quero você na minha lista, pela pato. O filho do Apela mandou 6 reais e 99 reais. Tem cara com nós! Eu assisti muito seus vídeos. Eu assisti muito, 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 muito. Mata, mata! Eu tenho lá. Fingiro, se salva. Nossa, eu vou ter que gravar. Calma, deixa eu botar som, que tá sem som. Tá sem som? Sim, eu tava sem som mesmo. Já que eu tinha tirado som, porque eu não gosto de som do jogo, né? Como é que é o seu nome na vida real? Come. Come. Come here. Como é que é o seu nome? Poxa, bugou o som agora, viado. Fala, fala. Tá me ouvindo? Meu nome é Davi, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Sua voz tá baixa. Tá baixa? E agora? Agora tá bom. Mano, meu nome é Davi. Morro! Salva, salva o Camila, o Bala Baster. Valeu. Mano, eu não perdo nenhum vídeo seu, nenhuma live seu, mano. Eu sou muito desculpa. Tu assistiu a minha live que eu fiz hoje de tarde no Tik Tok? No Tik Tok não, pô. Não tem o Tik Tok, por causa que meu celular não aguenta. Ah, tu assistiu no Kawhi? É a minha live que eu fiz no Kawhi? Mano, a única coisa que eu tenho é o YouTube, por causa que meu celular é muito ruim. Mas daí, tu assistiu minha live ou não? Assisti... Assisti lá no YouTube, né? Obrigado pelo carinho. Como é que é teu nome na vida real? Meu nome é Davi. Davi, tem cara comigo, me ajuda. Tem aí, tem aí, tem aí. Matei, matei. É o Buia. Ele tem cara no céu, Spata. O cara droppou de carro em algum lugar aqui. Ali, ó. Cara de carro, cara de carro aqui. Oi. Mané, hoje tava sendo o dia mais triste da minha vida, mané. Só que quando eu caí com você, eu fiquei muito feliz. Mas como que teu dia tava sendo triste? Hoje é dia das crianças. As crianças em que eu vou fazer, Jair. Hoje é dia das crianças na mesa. Hoje foi um jogo muito triste pra mim. Pra mim, eu fiquei muito triste. Mata esse cara, Viado. Mata o cara aqui. Tá parado. Puxa pela porta. Vai pela porta. Tira, mano. Não me esquece. Eu também. Barulho de TV, barulho de TV É do número 3 Número 3, barulho de TV Número 3, barulho de TV Ô, dia das crianças, por que que tava saindo o dia ruim, teu triste? Não, mano, tava saindo um dia muito triste por causa que Primeiro de tudo, o meu tio morreu O cabelo tá no meu olho O meu tio hoje acabou morrendo E como tu pode dizer O meu tio morreu, é tipo assim, hoje também o dia não foi muito feliz, sei lá Hoje eu não tive nem emoção de fazer nada E como é que eu posso alegrar o seu dia? Não, mano, nunca conseguiu querer que você me educa o nosso Boa pela pata, a única coisa que eu queria, mano, é que você me educa o nosso Tá bom, aí você vai ficar feliz? Vou Tá bom A tua mãe tá aí perto? Não, minha mãe, minha mãe, ela tá deitada no quarto Quem que tá aí perto? Ninguém, minha mãe, meu pai tá deitado já Eles tão, tão fazendo o que? Tão deitado, tão assistindo TV Tão assistindo o que? Eu não sei, eles devem estar assistindo jornal E você, tá onde? Ah, eu tô na cozinha Tá na cozinha? Tão A cozinha fica perto do teu quarto? Não, fica longe Fica longe? O teu quarto, ele é muito afastado do quarto da tua mãe ou ele é perto do quarto da tua mãe? É um pouco É um pouco o quê? É um pouco perto Ah, então é melhor tu ficar na cozinha que é mais afastado do quarto da sua mãe, né? É, por causa que... Por causa que eu não quero atrapalhar quando ela vai dormir Sim, sim, é importante É... Tá alinhinhado Ai, chegou uma história, socorro Tem cara comigo É pela pata, confio em você, é pela pata Tem cara aí também ou não? Tem, tem Tá muito cara aqui Joga, joga aqui, joga aqui Salve aqui os caras, velho Vem salvar o tempo Salve esse Chico Bento aqui Tá salvando o cara errado Isso ali é boot Mano, quem pegou o Super Kitão? Eu, eu, eu Vem cá, vem Não, 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 vem fazer o bug Eu vou fazer o bug, vem fazer o bug Caralho, ninguém salvou o Ballamaster Deixa que eu salvo Sai, 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 sai Valeu Salvaram, salvaram Vamos fazer o bug aqui do Kitão Vem cá, vem cá Quem tem Super Kit, vem fazer o bug Vem fazer o bug Aqui ó, dropa o Super Kitão aqui ó Quem tem, quem tem Super Dropa aí, dropa aí Vai, sai, 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 sai Dropa tu também, dropa tu também Tem Super Kitão? Faz o bug, faz o bug Japonês, dropa lá ó, dropa lá ó Não tem? Não tem Japonês? Se não tem, deita Se não tem, deita Beleza, beleza Tá, então vai Ó, tu tem que, pra fazer o bug Tu tem que dar três voltas nessa casinha aqui ó Dá três voltas naquela casa Vai lá, três voltas completas Isso, vai lá Tá bom Caralho Já tá vendo, já tô vendo aqui ó Caralho, já fez o bug, viado Já fez o bug Fez o bug, fez o bug, Davi Vai lá pegar Vê, vê o que que vem Vê o que que vem Fala pra mim Que eu vou fazer também Tô louco Vem o Vem o energético Uma mina terrestre Vem o moeda Geralmente vem muita moeda Vem o moeda Vem o 300 moeda Caralho, dropa, dropa, dropa Que dele não consegue comprar o negócio ali Tô Ai, valeu, valeu, valeu Ó, tem cara aqui na nossa direita Cara aqui Cara aqui Mas eu sou muito seu fã, velho Ele tá com a aranha Cuidado Ó, mano Todo dia Eu fico Eu fico Aranha, te pegou Mano, todo dia Mano, todo dia Eu entro no gol Tá me sentando pela pata Tá me sentando Tô ouvindo Quem tá falando É o japonês? Não, número 4 Agora a minha cara tava bugada pela pata Ah, de boa, mano Prazer É a pela pata, tá Criador de gelo agachado Agachadinha Criador de várias mecânicas do game Criador de satisfatório também É que tipo assim Você vai ficar falando tudo que eu criei no jogo aqui Não vai ficar a partida toda, né? Nossa, eu não tô acreditando O dia mais feliz da minha vida é hoje Cara lá, cara lá Oxi Olha lá, olha lá, olha lá O cara boinha, mano Foi lá deitado Eu acisto muito, 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 muito Mano, me ajuda, Timon O cara lá na esquerda, ó Dois, eu deitei dois já, praticamente Tem cara aqui comigo Tem cara aqui comigo Tô vendo onde que o cara tá Aqui, ó Ó o cara miradão Poxa, né? Tá bom Ó a pela pata Ó a pela pata Eu não vou até subir não Ó a pela pata Matei um, ó a pela pata Aqui, ó Boa Nossa, eu deitei os caras E não matei ninguém, praticamente Eita, foi mal a pela pata Você tá gravando, ó a pela pata? Tô, tô gravando Aham Nossa Ó a pela pata Oi, oi, oi Mino, depois você me adiciona lá, por favor Adicione, adicione É a pela pata mesmo É a pela pata Sem neurose, sem neurose, eu mesmo Caralho, mano Tu gosta da pela pata? Tu gosta dele? Eu nunca nem vi Oxe, como é que você falou Você é a pela pata mesmo, então? Eles não estocam o cara do TikTok Ah, então tu já viu, pô? Tá adiando a pela pata Pois não, é Tem que ser mais humilde, viu, Balamaster É, tem que ser mais humilde Ah, pra mim tava pensando que eu tenho visto mesmo O quê? Ó a pela pata, vem cá pela pata Aqui, ó a pela pata Aqui o quê? Vem aqui, vem aqui Oxe, sai do meu pé Sai pra lá, hein Você só fica no meu pé Tô aqui, ó Tô aqui, ó a pela pata Aqui, ó Aqui, ó Dropa Aqui, 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 ó Tá aqui, ó Aqui tem mais Não, quer não, quer não Nossa, espera lá Eu comecei a voltar E jogar hoje Ô, ô Davi Tu é meu fã? Sou, mano Eu sou muito seu fã Então se mata Vamos ver Caralho, tu é meu fã, Davi Caralho, mano Obrigado pelo carinho, Davi Sério, mano Caralho, que da hora, mano Pessoas como você que eu admiro Eu vou te adicionar depois Beleza, Davi? Obrigado pelo carinho Pela admiração, mano Nossa, viado Eu não sabia que tu era meu fã Pensei que tu era hater Não, mano Eu sou muito seu fã, mano Nossa, mano Que lindo, mano Nossa Seus vídeos é muito legal Pela parte Muito, 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 muito Obrigado Nossa Eu pensei que ele era hater Eu tenho muito hater, tá ligado? Eu tenho muito hater Muito, muito, muito mesmo Eu tenho mais hater do que fã É, eu vejo Tipo, ó As lives que eu abro Eu pego mais ou menos Umas 8 mil pessoas me assistindo Mil pessoas é minha fã E 7 mil é hater Nossa É, eu vejo os carapinhos Que tá cheirando Um choro mó mentiroso Aham Aham Diamante Aham 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 Eu tenho um hater pra te salvar Quer que eu te salva ou não precisa? Ah, não sei Hater da parte Se você quiser salvar Ah, eu vou te salvar Mas é que eu pensei que tu era meu fã Daí tu queria ver eu jogando, né? Mas já vi que tu não é Olou o coco Hater da parte Olou o coco Hater da parte Olou o coco É um coco aquilo? Poxa, tem uma coisa lá Era um coco Mas não fica vermelha Mira, ó É um coco, viado E não fica vermelha Mira Por quê? Ah, agora sumiu o coco Tava bugado O que que adianta? O que que adianta Jogar de AW? Não adianta ter nada Não conta dano Ah, mas você é um dos melhores jogadores Jogando com qualquer arma Então se você jogar com a W Você vai amassar todo mundo Aqui, ó Fica comigo Boa Matei um Eu não tenho um porra Pra atacar Mano, eu dentei os três lá em cima Só sobrou um Finge que vai Mira assim e mata assim, ó Ixi, o cara correu Vai, Pelapato Confio em você Vida Peste Que graça Vai, Pelapato Mentira, mano Que eu caí com a Pelapato Que isso, Pelapato? Que isso, Pelapato? Tem cara aqui em cima, tá? Esquisito Tá rindo o que, cara? Joga sério Você tá rindo, viado Joga um pouco de sério, mano Eu quero ganhar Esquisito Ai, o tiro não saiu, viado Relaxa, relaxa Ótimo, era pra ganhar, viado Desgraçado Ô, Pelapato Aceitei meu convite? Vou aceitar Era o Davi? É, é o Kami É o que tá com o nome de Kami Por que você tá com o nome de menina? Ah, por causa que Sei lá, essa conta aqui Quando eu peguei ela Eu coloquei qualquer nome mesmo Ah, daí tu colocou o nome de menina Mais velha, tá o crush? Não, não Não, é por causa que Sabe quando o jogo dá nome aleatório? Ah, sim, sim, cara O jogo deu nesse nome? Aham Nossa, que da hora, velho Da hora, né, chat? Quando o nome dá nome aleatório assim, né? Ai, oxi Eu adicionei ele Ele tá no grupo Como que tu tá no grupo, Sorin? Ah, não entendi Vai pela pata Ô, mano Moral, você Você acabou de realizar o sonho de qualquer criança É, Kami Oi É, hoje é dia das crianças, né? É, hoje é dia das crianças Sim, hoje é dia das crianças É, eu quero falar uma coisa pra você O que é, pela pata? Feliz dia das crianças Que a alegria e a inocência dessa fase especial Estejam sempre presentes em sua vida Que cada dia seja cheio de brincadeiras, risadas e sonhos Aproveite o seu dia ao máximo, Davi Muito obrigada, pela pata Muito obrigada, pela pata E agora, como forma de carinho Como demonstrar todo o meu carinho pelas crianças do Brasil Eu vou te dar um presente do fundo do meu coração Você quer escolher esse presente Ou você quer deixar que eu escolha e te dê esse presente? Ah, pela pata Qualquer presente sendo de você tá bom Eu posso escolher esse presente do fundo do meu coração e te mandar? Pode Tá bom Olha a caixa do correio E me diz o que achou Aqui, abri Nossa, valeu pela pata Valeu, mano Mano, não importa se o presente é barato ou não, mano O que importa é ser de coração Muito obrigado Muito obrigado, Davi Eu espero que você entenda Não foi barato Custou diamantes, tá bom? Eu não comprei com ouro Eu comprei com diamantes Você gostou? Tá Gostei Sendo de você, pela pata Gostei muito Feliz dia das crianças, Davi Muito obrigado Hashtag Apelo humilde, chat Hashtag Apelo humilde Hashtag Apelo humilde Aulas Eu sinto uma pela tóxico Morrendo aos poucos Aquilo é pela pata que vocês viram no passado Obrigado pela pata Ele está indo embora Ele está indo embora, chat Ele não vai mais voltar Eu sinto até uma lágrima caindo no meu olho Vocês não podem ver Mas eu sinto Eu sinto Aulas, aulas Vou jogar mais uma partida com ele E pra cima, pra cima Quer jogar uma partida comigo? Quero Vai ficar querendo Ai, eu não consigo mais fazer isso Ah, por que? Ele é tão bobo assim É só clicar no mouse É, relaxa É, faz parte, tá ligado? Às vezes eu Esquizo o fênico Bate assim, um TDAH em mim Vamos jogar mais uma, então Vamos Só vou pegar um shot aqui, já volto Nossa, por que eu não consigo, cara? O shot Caralho, que fofinho Vamos ver aqui os live picks Opa, Pela, me adiciona pra nós jogar Tô querendo faz tempo Vamos jogar com essa lenda aqui, ó Vou chamar ele pra jogar Fica online, hein, desleio Fica online, que a Pela vai adicionar Tu já entra aqui pra nós jogar Aí, ó Pedido enviado Já me aceita Que eu já vou chamar, beleza? Desleio Ai, ai Que vocês tão rindo, mano? Que vocês tão rindo, chat? Ó, quem mandar KKK no chat Quer me dar Quer ver? Agora geral vai parar de mandar KKK Métodos a pela pata Eu uso esses métodos O cabelo tá no meu olho Entendeu? Métodos Poxa, ele tá chorando Ah, qual foi, chat? Qual foi? Ê Ê Ê Que isso? É o Weezy Até o Weezy Até tu, Weezy Meu depress... Meu amendo... Mano Kevin 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 Taizita, cadê o Taizita? Cacada, Taizita? Taizita, por favor, meu bebê Comenta com a KKK Ó Ah, não 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 Taizita Taizita, não Não Parou, parou, chat Parou, parou Resenha, resenha Parou O cara tá chorando Ele tá chorando Que sorte Olha isso Ele tá chorando Ele tá chorando, chat Eu vou falar que eu voltei Vou falar que eu voltei Tá ouvindo, Davi? Tô, tô Ô, mano, calma aí Calma aí, rapidão Deixa eu falar com a tua mãe Com a minha mãe? É Calma aí, calma aí É uma coisa rapidinha É uma coisa rapidinha Que eu vou falar com ela, Davi Pode botar no Viva Voz Só pra ela ouvir Como é que é o nome dela? O nome da minha mãe é Tamires Tamires, beleza Eu Tá ouvindo Tamires Calma aí, calma aí Que eu vou ir lá Fala com ela lá Calma aí Mãe Ó Calma aí, calma aí É pela pata Que eu vou lá Eu acho que a internet pode cair, tá? Tá, mas Tá, tá Eu vou lá rapidinho Eu não ia pela pata A internet pode cair, ia pela pata Tá, tá Não, já vou subir já de volta Faz isso não O que, Enzo? Tu nem sabe o que eu vou fazer, Enzo Fica quietinho Fdp Fdp Agora eu não sei Caiu, caiu a internet dele Caiu a internet dele Caiu a internet dele O nome dele é Washington Calma aí Calma aí Muito educado Muito educado Muito gentil Eu quero dizer que seu filho é muito educado Calma aí Calma aí Tá, porque ele falou que é um pouco privacidade dele, né? Sim, nós somos de Osasco Ah, Osasco, São Paulo? Isso, isso E você é de onde? Sou de Campinas, São Paulo, conhece? Conheço, conheço Aí eu vou jogar mais aqui com o seu filho Que ele é muito educado e muito gentil Parabéns pela educação dele E hoje, como é dia das crianças Eu escolhi ele pra dar esse presente do fundo do meu coração, entendeu? Muito obrigado Que Deus abençoe e multiplique na sua vida aí Amém, 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 Washington Um abraço pra você e um abraço pra sua esposa Tamires, né? Sim, obrigado Obrigado Pra você também Tudo de bom pra você e pra sua família aí Amém, amém Que Deus abençoe sempre a sua vida Amém, 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 Washington Aí, aí, voltei pela porta Calma aí que eu volto Vou mostrar rápido Tá ouvindo eu? Tranquilo que eu volto Deixa eu ficar lá em cima Tô, tô Você vai falar no bom? Pede pra... Pede pra tua mãe me seguir no Instagram Instagram, mano? Então, mano Vou ver aqui Calma aí Calma aí, mano Que eu já volto Você me espera rapidinho? Sim, mas tem que ser rapidinho Pede pra tua mãe me seguir no Instagram Tá bom, tá bom Calma aí, calma aí, calma aí Toma aí que eu já volto A faixa etária A faixa etária de mulheres que me seguem no Instagram Vai subir, hein? Vai ser pra 40 pra cima, hein, chat? Faixa etária Já vou até verificar aqui quantos por cento De faixa etária que me seguem no Insta De mulheres Interações Interações Ó, a faixa etária Tá em 34 por... Nossa 44% de 18 a 24 anos E 10% de 25 a 40 anos Vai subir mais agora com a mãe dele me seguindo, né? Métodos Métodos pra subir a faixa etária do Instagram, chat Métodos Métodos E vamos subindo, né? Vamos subindo Áudio ligado? Não Voltei, voltei Tá desligado, tá desligado Ô, aquele cara que eu adicionei pra chamar pra jogar Cadê ele? Não tá online? Aqui, ó Tá online Tá escutando pela foto Tô ouvindo, tô ouvindo Tu tem um ninja preto? Um ninja preto não, mano Essa conta aqui Ela é um pouquinho nova E aí, Wesley, de boa? De boa, mano De boa? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus Peraí, eu já te chamo de volta Peraí, fica online Fica aí, eu já te chamo Deixa eu Ô, Kami Fala Tu quer o passe ou o ninja preto? Ah, mano Qualquer um tá bom, mano Tá, eu vou te dar o passe, então Aí Deixa eu chamar o outro agora Aí Boa, boa, boa Vamos amassar? Bora Tá Pronto Mandei um presente pra criança O chat Um outro aqui, ó 0121 Pediu pra mim adicionar Já vou botar ele na lista Pra nós adicionar ele Deixa eu ver É, vou ter que botar ele na lista Porque não tem vaga pra adicionar agora Mas já vou botar ele aqui Tamo junto, viu, Lenda? Obrigado pelo donate Caramba, muita gente pra adicionar Esperma do Apela Apela, mete só no meu sonho É jogar com você Que isso, cara? Olha o nome do cara, mano Deixa eu ver qual que é a patente dele BB Pai Deixa eu ver se tem Vou botar ele aqui na lista Calmou, calmou, calmou E vai dar um gol Vai dar um gol Adicionar Esperma É cada nome que olha, né? E aí, é pela parte O Nante44 também pediu pra me adicionar Tamo junto, Nante44 Vou adicionar Aproveitar aqui o dia das crianças Você ligou? Faz a boa e pra nós É, é Tem sentido Mas essa conta do sobrinho Será que é a conta do sobrinho, chat, ou não? Dia das crianças Esperança Será que ele mandou essa na... Né? Bom, botei ele na lista, né? Apesar de já estar full, né? Mas mandei lá pro teu filho Oi, BB, coloca pra jogar com você, por favor Nossa, agora que eu vi, float Mas vou te botar aqui na lista, beleza? Cadê, cadê? Vaga pra jogar mais tarde Já botei ele aqui, ó Float Salvar Depois eu tenho que avaliar uns perfis ainda, chat Pra não me perder Deixa eu minimizar aqui rapidão E aí Obrigado.